Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Gomes, você está no cantinho de casa e o vídeo de hoje está muito especial pois eu vou ensinar para você um adubo que vai fazer o seu pé de amora tombar de tantos frutos vai dar amora desde a base até o topo do seu pezinho portanto se você gosta desse tipo de assunto já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas e se você não é inscrito aqui no canal se inscreva e acione o sininho para não perder nenhuma dica esse vídeo aqui é especialmente para você que está começando a cultivar amoras em casa sua amora está feia, está dando bicho, está dando coxonilha e não está frutificando olha, pode ficar tranquilo que com essa técnica que você vai aprender aqui hoje o seu pé de amora não vai parar de produzir e vai ficar maravilhoso igual a esse que eu estou mostrando aqui para vocês primeiramente a gente fez uma cova que em formato de meia lua tem aproximadamente uns 4 centímetros de profundidade mostra aqui a cova aqui fazendo favor essa cova aqui vai ajudar a embarreirar a água aqui no pezinho e além disso a gente vai utilizar para adubar a gente não fez tão profunda para não abalar as raízes desse pezinho aqui lembrando que você pode utilizar essa técnica também para frutífera cultivada em vaso a amora em vaso ela vai produzir muito bem e o interessante é que essa técnica vai ajudar a deixar os frutos mais doces e mais suculentos a primeira coisa que a gente vai utilizar aqui é calcário dolomítico esse aqui é muito fácil de encontrar em hortos, em floras, na casa do agricultor e é muito barato é uma fonte de cálcio e de magnésio também você pode utilizar calcário ou então você pode utilizar também cascas de ovos basta você triturar a casca de ovo aqui e deixar secar na sombra esse aqui é uma excelente fonte de cálcio que vai ajudar a afastar as coxonilhas das suas plantas pois a folha vai criar uma proteção que vai ficar resistente para as coxonilhas não atacarem então o que a gente vai fazer eu vou pegar aqui ó a gente vai só salpicar aqui ó o calcário na cova não precisa colocar muito aqui a gente vai aumentar um pouquinho do pH e aqui eu tenho esterco curtido de gado você pode usar esterco de vaca, esterco de carneiro que você tiver o importante é você deixar secar por 30 dias e aqui eu tenho umas pimentas secas que eu colhi do meu pezinho de pimenta que é um excelente adubo também a pimenta você não precisa colocar mas vai ajudar a acidificar aqui essa parte aqui e decompor esses nutrientes de uma forma mais rápida e além disso essas sementes da pimenta que vão brotar aqui eu vou utilizar para replantar em outro local aqui eu tenho basicamente 500 gramas de esterco curtido tá depois de fazer a cova a gente vai tampar aqui a cova ó dessa forma aqui não precisa regar imediatamente não a gente não abalou nenhuma raiz você vai regar sua planta no dia seguinte mas eu tenho que fazer essa adubação aqui de quanto em quanto tempo com calcário dolomítico ou casca de ovo e utilizar o esterco curtido que tem essa matéria viva que vai ajudar a decompor os nutrientes aqui do meu solo e fornecer todos esses nutrientes para a minha planta além disso o esterco curtido tem cálcio tem magnésio tem potássio tem fósforo e vários outros micro e macronutrientes que vão ajudar a minha planta a florescer crescer desenvolver e produzir muitos frutos também você pode repetir esse procedimento aqui de 60 em 60 dias pois assim você vai garantir um ótimo desenvolvimento e muita fritificação igual estou mostrando aqui para você e se você gostou do vídeo está aqui comigo até agora diga aqui para mim nos comentários eu quero para saber que você gostou dessa dica aqui e eu faço outros vídeos parecidos como esse aqui para você então aquele abraço aí para você fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau linda demais